Um dos gigantes do futebol mundial, a equipe por ali, o Pogba, e mesmo o Di Maria, que pode jogar no meio também. É, nós temos aí seis de volta, Paul Pogba, bem mais amadurecido. O Locatelli volta também, alivia a defesa, completa o quarto aqui em cima, vai sair jogando com o Paul Pogba. Tenta acelerar a jogada em velocidade, olha como ele ganha com sobra nessa velocidade. Vem com um time alternativo Chivas, que acabou de jogar aí pelo Campeonato Mexicano e tal, nessa última rodada ainda se venta. Mas detalhar as substituições, sabendo o time titular. O Locatelli. Ó, que bomba, Rangel. E da onde foi o chute, né, Cleitinho? Que louco que... Tava longe ali, o Pogba não quis saber, e é uma das qualidades que ele tem. Ó, quase pega de surpresa ali o Rangel. Se surpreendeu mesmo, o goleiro quando viu a bola tava em... Mostrarem o serviço aí. Olha, roubada de bola, Moeskin, traz por dentro, o Pogba tentou a tabela, ajeita pra quem vem de trás. É só a disposição que mostra a equipe da Juventus no começo da temporada. Ultrapassagem do Alexandre. E vem subir, abafar aqui em cima. Olhem onde está a última linha de marcação da Juventus, essa bola pra fora do Danilo. Que disposição, que legal, hein, Jão? Começo bacaninha. Primeiro jogo amistoso. Abrindo a pré-temporada rumo ao Campeonato Italiano, vai vencendo o Chivas ali diante. Pelo dinheiro que recebem, né, tanto que existe um esforço, porque é claro que você jogar esse tipo de amistoso bastante, mas eu diria que ele tá jogando mais com o Cosmo da Graça como um centroavante mesmo, né, então tá mais pra um 4-2-3-1, embora na linha dos três meias tenha muita mudança ali em relação ao meia centralizado e os caras do lado. E ó, o Pogba também tá louco pra mostrar serviço. É, se precisar eu tô aqui, viu? Di Maria, no Pogba. Que bolão pra boca do gol, chegou... Nesse roteiro aí de reconstrução da Juventus, com muitas vezes pra cima dele do Santos. Aqui por dentro tem o Pogba, encosta o brasileiro Alexandro. Pogba. Tem o Locatelli, volta no Alexandro. Di Maria. Moisiquim. Pogba. Tocou um bolão na canhota. Bem, você sentiu um espeto aí, né, Moisiquim? Sim, é. Presta atenção, Pogba. Descola outra vez pro Ângel de Maria. Rola essa bola por baixo. Moisiquim, mais um passo pra ele, mais uma assistência. Quase, quase deu pra ele. Vou fazer o gol picolé. E depois o Pogba tentou entre as pernas ali do zagueiro. Nesse começo de temporada, e eu acho que ele queria, no fim das contas, ver um golaço. E na hora que o Rangel entrou ali no gol, né, e balançou a rede, a bola passou tão perto que ele acabou com essa camisa aí. Tiago Sorocaba é aquele cantor, o da dupla? É, esse é o Tiago. Aí o Gat sempre fica e os outros dois se alternam, né? Agora, por exemplo, o Locatelli e o Alexandro, às vezes o Danilo. Mas eu acho, Kledi, que até... É, aquele Danilo, que foi aquele cara extraordinário, espetaculoso lá no Porto, pela lateral. Ó o Pogba. Primeiro já ficou. Pogba. Fechou nesse contra-ataque. Até por isso o Chivas não teve tanta facilidade, realmente, pra chegar nisso. Aldi Maria aí. Um minuto de acréscimo ao tempo normal, informado ao público.